Vixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco Tem que olhar pro céu direto aí, entendeu que cê sabe, né Rochidale, o bagulho é meio embaçado, né Mas é isso aí mesmo, né mano O bagulho é doideira, mano O bagulho é doideira, tem que colocar a mão no bolso Pra ver se eu não tô com nenhuma pertença aqui, entendeu Que a molecada é rápida, toma você e fala Mano tá embrasadão, chapadão de Del Baile Os mano tô embrasadão, chapadão de Del Baile